Então, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, iniciando mais um vlog. Pensa na pessoa que tá morrendo de saudade gravada pra vocês, sou eu. Tô sumida aqui do YouTube, tô aparecendo muito lá no Instagram, então esqueci. Esqueci literalmente que eu tenho o meu canal, que é o que eu mais amo, adoro gravar, adoro ter essa interação com vocês. Então eu falei, vou pegar agora firme pra trazer vídeo pra vocês aqui pro canal, iniciando mais um vlog agora, segunda-feira, da melhor forma possível aqui pra vocês. Tem alguns minutinhos já, tô esperando secar aqui natural. Vou fazer algumas coisas aqui hoje legais, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Tomei um banho também, tô bem arrumadinha. E é isso aí, gente, bora lá. Tem muita coisa pra atualizar vocês aqui. Tô de unha, a Bela começou a introdução alimentar. Tá, tá. Tem muita coisa pra esse vlog, pra vocês descobrirem aqui com a gente. Bora lá começar mais um vlog. E antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve e bora comigo pra mais um vídeo. No quartinho das meninas, eu tenho algumas roupas. A Vera, que tá me ajudando aqui em casa, ela já deixou assim pra mim, tá vendo? Pra me guardar. Então hoje eu vou dobrar, vou separar. Aqui tem roupa da Manu, tem roupa da Bela. As nossas roupas estão ali na mesinha. Aí eu tenho que guardar. Tirei o colchão aqui também. Tenho que lavar. Até hoje eu não lavei. Pra voltar com ele. E aí aqui no quarto delas é só isso. É mais roupa mesmo pra guardar. Aqui também tem essas roupas nossas aqui, ó. Pra me guardar. A Manu vai voltar a estudar essa semana. Então também tem que comprar material dela. Vou ver se eu compro ainda hoje. Porque quarta-feira... Não, quinta-feira já voltam as aulas dela, dia 20. Aí eu tenho que comprar material. Aí eu não vou levar mais essa mochilinha, não. Já vou comprar mochilete, porque agora ela vai pra uma turminha que já precisa levar material escolar. Aí eu vou levar... Já comprar, né? Uma mochilete pra ela levar as coisinhas dela pra escola. Tá aqui! Coisa linda! Já tá comendo. Dá ela no meu bem. O Gabal tá comendo. Tá comendo bem? Tô comendo. Tô comendo batata aqui, ó. Cozinhadinha. Essa aí é boa na boca, viu? Nossa, mãe! Que delícia! Ontem ela comeu tanto, gente. Mas tanto. Eu sei que essa menina ia passar mal de tanto que ela comeu. A gente começou a introdução dela agora, quando ela fez seis meses. Já tem uns três... Não, tem uns três a cinco dias. E ela tem comido bastante, viu? Eu vou arrumar a água da roupa das meninas e decidi arrumar o nosso. Porque eu libero lá e aí depois eu venho pra... Eu tô com dificuldade. Gente, qual que é essa unha? Mas eu tô acostumando. Tá difícil, tá? Porque... Olha o tamanho da unha. Eu nunca tinha feito unha tão grande na minha vida. Tá enorme. Enorme. Aí eu tô tomando um couro aqui de vez em quando ainda, mas... Vai dar certo. Vai dar certo. Do almoço. Olha essa comidinha que a Vera fez aqui hoje. Ai, que delícia. Esse feijão. Eu adoro esse feijão vermelho, sabe? Arroz. Aqui tem carne de panela com batata, angu. E ainda fez aqui uma batatinha frita. Ai, eu amo. Amo, amo. A comida dela é maravilhosa. A Bela aqui no colo dela. Você vai comer mais, minha filha? Você vai comer mais? Você vai comer mais? A Bela já tinha comido com o pai dela. Ela foi comer mais que a Bela. Vocês acreditam? Vocês acreditam que ela comeu mais de comida? Ela tá muito gordinha. Vamos dar um banzinho nela, amor, pra ela dormir? Vamos dar um banzinho nela. Agora nós já almoçamos aqui também. A Inverinha fez um almoço delícia. Pra quem não sabe, gente, a Invera é a nossa nova ajudante aqui em casa. Ela dormiu. E agora eu vou vir aqui, ó. Pro guardar roupa. Arrumar as nossas roupas. Tem muita coisinha aqui pra gente arrumar. Olha, aqui rapidinho eu arrumo. Música 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 Eu arrumei o guarda-roupa todo Minha parte, a parte do Matheus E a Bela Continua plena dormindo, gente Olha isso Olha isso, que delícia Que delícia, mamãe Com essa cobertura aqui nela Porque o ventilador tá ligado, mas não tá direto Quando eu ligo ela no ventilador Eu viro ele pra lá, tá vendo? A venda dele tá pra lá E ela tá pra cá Eu não acredito nisso, não Eu não acredito nisso, não Eu falei que você tava dormindo, meu amor Eu falei que você tava dormindo, Pita Ai, que gostosa, mamãe Que gostosa, mamãe Tá mozinho, tá? Já são três, hein? Três e quatorze Nós estamos indo no shopping Comprar os... Como é que é? Os materiais da Manu Gente, eu tô ansiosa demais Minha filha, tô uma mocinha Eu já arrumei o guarda-roupa Como eu tinha falado pra vocês Só ficar mesmo as roupas das meninas Mas a noite, quando elas dormirem Eu arrumo E aí eu vou lá comprar os materiais da Manu Tem uma lista, eu vou mostrar pra vocês a lista que a escola pediu E aí eu vou levar vocês lá Eu amo Tenho muita saudade A única coisa que eu acho que eu tenho saudade da época de escola É comprar material Porque eu... E dos colegas também, né? Tem que comprar material do que pra escola Nossa, eu amava, gente E... Gente, a primeira folha Eu lembro que eu fazia... Ih, cada detalhe Hã? Você me dava um desespero O quê? Comprar material? É, porque eu lembro que a Paula tava chegando É a lista Dos materiais Da turminha dela Esse ano, como eu falei pra vocês Ela vai pra turminha de pré-infantil Já não é mais berçado, né? Já é turminha mesmo Que já tem que levar Material E aqui, ó Tá o que é pra levar Tipo, isso aqui não é material escolar Tá vendo as coisas que tem que levar pra higiene? Sabonete, shampoo Isso tudo eu vou comprar depois Na verdade, algumas coisas ela já tem Escova Creme dental Pente Essas coisas assim, ela já tem Aí eu vou só comprar sabonete líquido Que não tem pra levar Essas coisas aqui eu tenho que enviar todo dia, né? Já envio Toalha, com nome, tudo certinho Roupa, calcinha Aí aqui são os demais materiais Que eu tô indo comprar agora Que é brinquedo pedagógico Um vídeo de cola grande Um jogo de pincel Caixa, massinha de modelar Caixa de lápis de cor Tá machucando? Vou comprar tudo isso aqui, ó Eu não vou comprar hoje mochilete Porque mochilete eu tenho certeza Que hoje assim é caro Mas eu já tô olhando pela internet Eu vou mostrar pra vocês depois A que eu tô querendo levar pra ela Que eu vou comprar pra ela Porque eu acho que na internet Isso é mais barato Tá aqui com a gente Manu Vem cá, vem cá Mostra aqui, mamãe Onde você tá indo? No shopping? No shopping com quem? Quem a gente se trouxe no shopping? Quem é essa aqui, filha? Quem é essa? Segura a mão dela, Lelê Cuidado E aí a gente trouxe uma turma Tem a irmã da Lelê A Larissa ali A Juju Que é amiga dela Você também tá vindo aqui com a gente Mateus e Bela Um passeio mesmo Ai, Joana Viva, gente Que ela deixou aparecer ela Não pode aparecer a princesa Nós trouxemos a turma As meninas queriam vir com a gente E a gente falou Bora E estão todas aqui Pra fazer as compras Quem não gosta, né, gente Fazer compras de material De boa, deitada Mas a gente vai deixar a Manu Brincando ali com a Lelê Né, que aí a gente vai lá rapidinho Compra E depois volta Porque a Manu não vai querer ficar Comprando material, né, gente Ela vem pro shop Porque ela sabe que aqui tem brinquedo Então por isso que ela gosta A gente sempre traz ela Nos brinquedos que tem ali E aí a gente vai deixar ela lá brincando Enquanto a gente vai lá Fazer a compra, né Dos materiais E é assim ela brinca Em todos os brinquedos, ó Pra ela Ela tem a plena convicção dela Olha lá, Lelê Que ela tá dirigindo Que ela tá dentro do carro Ela faz o jogo dela Bom que ela não entende ainda, né Mas quando começar a entender Quando começar a entender Ai, gente, ó Passa a marcha Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Ó Mamãe Mamãe vai sentar Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou à praia Dirigindo o meu carro Vocês viram, né Ela falou Mamãe A mamãe tá aqui, ó Dirigindo, ó O carro midway dela, rapaz Tem marcha e tudo, ó Só não sei se passa assim Primeira, segunda Vou tentar mostrar o máximo de coisas Aqui pra vocês Porque eu amo Gente Com certeza Vou querer mais coisas Pra mim do que pra ela Nossa Eu adoro Nossa, eu já tive muito Caderninho assim, ó De cheirinho Tem cheiro? Geralmente tem Tinha cheirinho É, eu falei Esse aqui eu acho que não tem não Nossa, tá lindo Olha Eu adoro colorida assim Bora lá, né Agora olhar as coisas Da lixinha dela Primeiro Eu tenho que pedir alguém, né Pra me ajudar Ou não Olá, lá Pega uma cestinha dessa Pra gente Ela já ia pegar dos outros Tinta guache Ai, que delícia Vou ter que levar também Porque na lixinha dela Tá pedindo Nossa, gente Que tudo Oi, nega Da Barbie Bem raiz Adorei Adorei Olha Que lindo Achou Bora às compras Mas eu não rompo nenhuma Eu também Eu tenho negócio de figurinha até hoje Você acredita? Eu também E eu nem uso Eu guardo, mas não uso Então bora lá Vou ver se alguém me ajuda aqui Porque é muita coisa pra comprar E eu não sei por onde começar Igual que tem lápis de cor também Que eu já assim Massinha de modela Aqui a mulher não ajuda Com a lixinha Então eu tenho que ir me virando aqui Pra achar as coisas Primeira lista Primeira coisa aqui É a cola branca Tá falando que assim É um vidro de cola grande Não tá falando qual cola Não tá falando se é Sei lá Não falou qual o tamanho Mas eu vou pegar essa aqui, ó De 500 gramas Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá na lista Eu não sei, gente Primeira vez comprando Material pra ela Tá falando um vidro de cola grande Acredito que isso aqui Deve ser que dá, né Tem meio quilo de cola E tá 14,95 Porque não tem específico O tamanho Tem uns aqui de 1 quilo Mas eu não sei se é essa de 1 quilo Aqui tem essa de 1 quilo Aqui, eu não sei Se é essa Aqui tá pedindo pra levar Esse jogo de pincel anatômico Mas você falou que não tem jogo E é atômico Eu não sei pra que pediram isso não Mas eu tô levando Tô levando só um Porque não tem jogo E aí eu tô levando isso aqui no preto E tô levando também Pega esse outro aí Lá, lá Pra eu mostrar Um pincel retropojetor Que também não tem preto Aí eu tô levando esse aqui azul E eu não tenho as canetas Pra ir riscando Mas agora bora pra Uma caixa de tinta guache Bora lá procurar A tinta guache Tô levando essa aqui, ó Tinta guache pequena Aí tem essa aqui De 4,50 Mas eu tô levando essa aqui Porque essa ali tá falando que é pra slime E essa aqui Tá mais especificada pra Acho que pra ela Que ela vai usar Olha, gente Agora tem esse aqui Que Tão pedindo duas massinhas de modelar Aí tem essas duas Só não sei a diferença, ó Tem duas Ah, essa aqui são cores mais Ah, que linda Eu vou levar Na verdade eu vou levar três Porque eu vou deixar ela em casa Tá baratinho, ó 3,50 Aí eu vou levar três Essas aqui são cores normais Tá vendo, ó E essa aqui São cores tipo Candy color, ó Baby colors São mais cores Bem baby, sabe Aí eu vou levar essas três aqui Duas pra escola E uma lá pra casa Não tá falando tamanho aqui Só falou que Duas caixas massa de modelar Tem essa aqui que tá maior, né Mas eu acho que aqui é a da Lidar Levando duas, né Não precisa ser duas grandes Agora eu preciso uma caixa de giz de seda Onde que eu vou achar a caixa de giz de seda Ah, já vou aproveitar tudo aqui Vou levar o lápis, ó Uma caixa de lápis de cor Nossa, tem muitos lápis de cor aqui Deixa eu ver qual que eu vou Agora eu tô na dúvida aqui Quanto ao tamanho Tá falando uma caixa de lápis de cor Aí tem de 12 na idade Tem de 24 Tem de 36 Eu não sei Eu tô perdida Gente, eu tô real Perdida Eu não sei qual que eu levo Tá falando aqui pra me levar uma caixa de lápis de cor Você acha que eu levo uma maior ou pequena? Porque a maior, tipo, a Manu não conhece, né É, tipo Melhor uma pequena 12 cores tá ótimo, eu acho É, eu também acho Eu vou levar essa de 12 cores aqui mesmo São as cores Que ela mais conhece Vou pedir aqui também, ó Pra levar uma caixa de Giz de seda grosso Aí eu tô levando esse aqui, ó Já colocou a telinha, ó É esse aqui É É É É verdade Os fininhos geralmente quebram mais fácil Tô levando esse aqui que tá 15,50 E vem 6 unidades Só não falar as cores Mas tem 6 cores aí Aí eu tô levando esse Eu ia pegar esse aqui Mas esse aqui, ó Ele é Mais fino Tira aquilo, ó lá Esse vem 12 12, mas é fino Lápis de cor Já foi um pacote palito de picolé Pasta catálogo Um caderno pequeno Ah tá, vamos lá pra pasta catálogo Tinha também Um caderno pequeno pra recado Mas a Manu já tem a agendinha da escola Que eu comprei Então acredito que não vai ser necessário comprar E aí eu Eu não sei Isso porque veio na lista Mas esse ano ela já comprou, sabe? Nossa, que lindo esse Esse ano ela já comprou a A agendinha da escola Pra colocar recado Mas mesmo assim tá na lista Eu não vou levar Caso precisa Eu Eu compro, né? Mas eu acho que não vai precisar não Porque ela já comprou Porque eu já comprei O caderninho pra Agendinha, né? Pra recado Vamos levar aqui agora Uma pasta catálogo Tem essa aqui Rosinha Eu gostei Mostra aquele outro rosa Esse aqui tá É, esse tá um pink, né? Tem amarelo Tem essas pretas aqui Lembra que tradicionais Não tem ela em outra cor, não? Tem sim Ah, é 50 plástico Ah, é o mesmo, né? Só que lá parece que é menor, né? É, esse tem 50 Aqui eu acho que só tá falando Eu quero, pega pra mim É um pacote de palito de picolé Pode pegar do menor, lá Agora a pasta aqui Eu tô tomando um couro, tá? Ai, Deus Vamos ver Tem essa Essa aqui Vem Pediram aqui também Pra levar duas fitas Aí eu vou levar essas duas aqui, ó Duas fitas Trap Dessas tradicionais Tem maiores aqui Mas eu queria que seja tradicional Porque não especificou Então tô levando Tradicional Pegamos aqui também, ó O papel Só tinha amarelo Eu vou levar esse Se precisar Comprou, secou Eu falei o quê? Papel Falei papel? É... Palito, gente De picolé Aí só tem amarelo Se precisar Comprar do outro Eu compro Porque aqui não especificou, não Mas aqui só tem amarelo e vermelho Aí eu tô levando esse amarelinho Porque coisa eu compro O tradicional Mas aqui não tem Agora viemos aqui pra parte da papelaria Eu comprei uma caneta aqui pra rabiscar O que eu tô levando Vou pegar aqui papel crepom Pegamos já o verde Agora o azul Só tem esse corinho É só essas cores, né? Mas tá bonito Tá um verde e um azul bem bonito Verde e azul São três Ah não, é verde e azul ou vermelho São dois no caso Eu acho que aqui deu Eu já tinha pegado ele com a moça Folha EVA Não tem folha papel 40kg Já peguei folha cartão Ó, gente Tô aqui na dúvida da lancheirinha Mas se bem que a lancheirinha tem que ser uma pequena É, não tem que comprar a mochilete primeira Porque eu não sei se é cabida ainda a mochilete Entendeu? Tem que esperar chegar Mas olha essas duas Que fofa É qual marca? Deixa eu ver Vira pra me ver Multikids Multikids Essa aqui é a chique Eu gostei mais dessa Mas essa aqui tá muito fofa também Mas eu vou ver Se eu acho alguma mochilete Mas tem muito modelinho Olha, gente Gostei aqui Desses modelos aqui Tão mais bonito Mas a que eu gostei Não tem lancheirinha Aí eu tô pensando Tipo assim Aqui colocar as coisas dela Tá vendo? Abre aqui pra mim Lá lá Isso, me ajuda aqui Aí aqui coloca o material A roupa E aqui coloca a lancheirinha Coloca as comidinhas, né? Porque não tem lancheirinha, ó Eu coloco aqui na sua parte da frente Eu acho que vai ter que ser assim Tô na dúvida agora Entre essa e essa Essa aqui não tem lancheira Essa aqui já tem Essa lancheirinha As duas tão lindas, né? Eu também achei Mas eu acho que essa aqui Eu ia gostar mais Essa, né? Pediu aqui pra levar um brinquedinho Didático Pra Manu E aí eu vou Escolher um aqui pra ela Mas agora tem que achar um Da idade dela Me ajuda a achar um papel Um brinquedo da idade da Manu Esse aqui é 4 Ela tem 2 Esse aqui é Ô, qual a idade? É, não tem não E pra 2 anos, gente Esse aqui é maior de 4 Tudo tá sendo maior de 7 6 4 Ai, tá difícil, tá? 3 É, mas da idade dela Eu não tô achando Esse aqui é de... É, mas ela é 2 Eu não tô achando, tá? Olha aqui Não tem 7 Eu acho que eu não vou levar isso Eu vou falar com a Mari Se pode... De 2 Ah, esse aqui pode Nossa senhora O que pode tá caro? Tem o mais barato aí não? 39 Vai ser esse Esse aqui é qual a idade? Esse aqui é mais de 3 Ai, meu Deus Mas é o mesmo, senhor Socorro Mas 18 meses é quanto? Ixi Não sei Deve ser 3 12 meses É um ano 18 meses É um ano e 5 meses, né? É um ano e 5, né? Não pediram na lista Mas eu vou levar Essas etiquetinhas Pra colocar o nome dela Nas coisas Porque vocês sabem, né? Pra não correr risco de misturar Eu vou levar isso aqui, ó Da Minnie Eu gostei bastante dessa Tem essa aqui também Que tá bem bonitinha Da Masha Mas eu achei essa aqui Mais básica Do Smilig Também tá bonito Mas eu gostei mais dessa Aqui também Dois pacotes Eu não achei de quintas Aí eu tô levando esse de 300 Tá vendo? Pediu aqui de 500 Aí eu tô levando Dois Olha quem chegou aqui, gente Ah, meu Deus Ela tá fazendo as compras dela Né, minha filha? Agora É a hora De pagar Socorro As coisas estão tudo caras E olha ela, viu? Ela já tá preparada Pro primeiro dia de aula Manu E lá foi Ela adorou, gente A mochilete E estamos nós Chegando em casa A Manu Amou a mochilete Gente Ela andou o shopping todo Com ela assim Eu fiz uma votação Lá no Insta E aí que mais votou Foi essa Ela tem a lancheirinha também Olha, eu deixo aqui jogada Ela tá com esse negócio aqui Tá mordendo uma, Carol Tá adorando E tem Muita coisa que eu comprei Muita coisa Deu vídeo pra mostrar pra vocês Tudo que eu comprei Aí eu vou fazer um vídeo separado Só mostrando os materiais Escolar dela Ai, gente Minha filha é de dois anos Já tava comendo comigo Eu tava cortando Ela tava em cima Cortei aqui pra ela A manga Ela adora manga, gente Ela vai terminar de comer Tava até tipo O caroço ali comigo Você gostou, filha Da sua mochilete? Gostou? A manga é gostosa? Fala assim Gostosa Ela tá tosa É, vai comer aqui A Belinha tá ali com Ai, daí ela dorme Que não dorme Mas tá com sono E agora já são Seis horas E olha o sol Que tá fazendo Gente, tá um sol Zato Seis horas geralmente Já começa a escurecer E ó, pra segunda manga do dia Só que essa tá mais de vez E ela tá comendo Mesmo assim Eu nem sei se pode Dar ela mais assim De vez pra ela Tá vendo? Ela não tá tão de vez não Mas ela tá Meio que madura Mas ela tá durinha Sabe, ó Ai, e ela pediu mais E a única que tinha Que é essa Ai, eu dei Tô cortando aqui pra ela, né? Os pedacinhos Olha como é que ela tá Tá vendo? Ela tá meio de vez No cartão Oi? Tem mais aí Eu vou cortar pra você? Vou cortando pra você? É Essa aqui eu nem vou dar a Bela Eu ia dar Dessa segunda Só que tá muito de vez pra ela Agora Ó, roupa batei Aí aqui eu coloquei coloridas Ali separei as brancas E vou ligar aqui No longo É isso aí Aí tem esse forro aqui Ainda de cama Que tirou hoje Hoje a Vera veio Tirou pra mim Aí eu vou bater ele outro dia Mas tem bastante roupa aqui Aí eu coloquei aqui No mais alto Tá vendo? Tem o alto e tem o mais alto Esse aqui eu não sei Não sei se é o máximo Mas eu sempre coloco nesse aqui Pra mim Esse aqui é o máximo do máximo Mas tem esse ideia de um Que eu não sei Se ele enche mais Mas essa máquina aqui Não lava Cobre leito Agora nós vamos pro supermercado Comprar algumas coisas A Belenha tá dormindo Mas daqui a pouco ela já acorda Coloca um chinelinho aqui no Manu É a hora dela fazer a festa Naquele supermercado Vamos em casa E é Que foi, gente? Vou te dar mais Ó, Belenha tá capando Tava falando aqui pra vocês Ó, a Bela tá adiantando Tem arroz Tem batata Tem angu Tem ceijão E tem carne É, minha filha É o almoço de hoje Que sobrou Eu tô esquentando aqui pra ela O Manu também tá jantando Com o pai dela Agora vamos comer carninha Carninha, ó Hum, que delícia Que gostoso, mamãe Que gostoso, mamãe Que gostoso, mamãe O excuse, me deixa Pela Trina Esquentar Em Se inscreva no canal Depois do jantar Nós vamos separar aqui a roupinha Para as duas Para elas tomarem um banho Vou tomar um banho com as duas E dormirem, né? E aí eu vou finalizar aqui para vocês Espero que vocês tenham gostado desse vlog Eu vou começar outro vlog, então por isso que eu vou finalizar esse Tem que começar também um vídeo mostrando os materiais da Manu Provavelmente será o próximo vídeo aqui Para mostrar todos os materiais Que eu comprei aqui agora Para esse ano de 2022 Ano letivo de 2022 E é isso, meus amores Big beijo pra vocês, amo muito vocês Fiquem com Deus e tchau, tchau Até o próximo vídeo